Em que lugar da terra está Carmen Sandiego? Ela pode estar em qualquer lugar O planeta é o seu lar Ela pode estar aqui Ou então está por lá Mas ajude! Dê uma pispa! Nos socorro! Temos pressa de tocar Carretil de Elas Ela pode estar em qualquer lugar O planeta é o seu lar Em que lugar da terra está Carmen Sandiego? Teatro lírico de Sidney, Austrália De Marcha Minha Wasa Minha A CIDADE NO BRASIL Quase todos já saíram. Um bom roubo precisa de música. É Carmen São Diego. Eu acho a Sinfonia Pastoral de Beethoven tão estimulante. O crime perfeito é como uma boa sinfonia. Quando todas as notas são tocadas da forma certa, é uma obra prima. Você vai acabar desafinando e eu te pego, Carmen. Será preciso uma investigação minuciosa, jogador. E duvido que venha esse planeta. A CIDADE NO BRASIL E de muita grana para criar esse design que reproduz um barco à vela no porto. E a coisa tá feia. O que acontece? O que acontece? A CIDADE NO BRASIL azul. Isso, e o Danube é um rio da Europa. Quer apostar que é lá que Carmen vai atacar agora? Jogador de pressa, mostre o mapa. Zeke, acorda, maminho. O Danube é o segundo rio mais longo da Europa. Ele tem mais de 1.800 milhas. Isso até facilita encontrar Carmen. Não! Tá, tá. Isso aqui. Carmen roubou o teatro lírico na noite de um concerto de Beethoven e agora deixou uma valsa de Strauss. Talvez tenha alguma ligação. Não custa tentar. Jogador dado sobre Beethoven e Strauss. Beethoven nasceu em Bonn, Alemanha, em 1770. 34 anos depois, Strauss veio ao mundo em Viena, Áustria. Ludwig von Beethoven foi um dos compositores mais famosos de todos os tempos. Ludwig, vê se sai dessa, você é famoso, compra uns móveis. No século XVIII, o gênio de cabelos longos realizou grandes obras. Missas religiosas, música de câmara e sinfonias. Ô chefe, meu professor de piano disse que Beethoven ficou surdo e mesmo assim continuou compondo. Ele tocava piano com a mão pesada. O negócio de Johann Strauss era música suave, mas o pai dele não queria que ele fosse músico, apesar de todo o talento que ele tinha. O que está fazendo? Música me deixa maluco! Ai! Assim Strauss tocava violinas escondidas. Esqueça a música, arrume um emprego, mexa-se, vá à luta! Strauss persistiu e acabou compondo as valsas mais famosas de todos os tempos. Esse é o meu garoto. Eu sempre soube que ele seria um grande músico como o pai dele. Hum, 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 Johan! Nenhuma ligação, pode continuar. Aprendam! Quando Beethoven cresceu, ele se mudou para a cidade mais famosa na Europa para música. Viena, Áustria! Zack, tanto Beethoven como Strauss viveram e compuseram na mesma cidade. E Viena tem um lindo Danúbio azul. A Carmen deve estar indo pra lá. Não olhem para mim, eu não entendo nada de música, Nadine. É outra parte da pista. E é uma música de Mozart. Zack, não sou um pouco, sei lá, um pouco estranho? Claro, porque a Carmen está tocando em tom menor, mas a música começa com um tom maior. Escuta só. Para, vamos supor que o tom seja pista. Menor é pequeno, coisa pequena, algo pequeno ou menor, como criança, não adulto, como Mozart, que começou a compor sinfonias quando tinha só nove anos. Jogador, tem algum músico prodígio em Viena atualmente? Extra, extra! Não deixem de ler. Esta noite, no Teatro Lírico Municipal de Viena, uma seleção de obra de Wolfgang Amadeus Mozart, apresentada por um violinista prodígio de 12 anos, Sebastian K. Uou, Zack, o nosso tom menor. Resposta, jogador, nos leve até o Teatro Lírico Municipal de Viena na fileira do meio. Agora, prestem atenção, seus detetives prodígios. Vocês estão saindo da Austrália para a Áustria. Viena, a maior cidade da Áustria é famosa por sua música e arquitetura, como a Catedral St. Spiffen, o Palácio Schombrohn e o Teatro Lírico Municipal. Aquele é Wolfgang Amadeus Mozart? Eu disse que o pequeno Wolf era um grande menor, Zack. Ele começou a tocar cravo com quatro anos. O piano já existia há alguns anos e Mozart, mais do que qualquer outro compositor, tornou o piano popular. Desculpe, crianças, se vocês têm que aprender piano cedo, a culpa é dele. Vamos ao que interessa. Teatro Municipal de Viena, Áustria Vamos falar logo com aquele garoto. Desculpe, nada de visitas. O jovem senhor Phee sempre cochila antes de se apresentar. Calma, em San Diego, eu vou roubar o meu violino. Socorro! Para a Catedral St. Spiffen, vamos! Pode desistir, Carmen. Reparem-se. Esquece suas barongas. A Carmen está lá dentro. Agora você não me escapa. Calma aí, parceiro. Anda, maninha. Para a torre. Valeu a pista do Rio Danúbio, Carmen. Agora vamos mandar você para Rio Acima por um bom tempo. O rio para o qual estou indo não é o rio, detetives. Não, Ivy! Segura aí! Creio que não poderei levá-lo juntos, detetives. Vão ter que saltar na próxima parada. Tira-nos daí, Ivy. Se deixarmos a Carmen escolher a próxima parada, vai ser numa ilha deserta em qualquer lugar, Zé. Wolfgang Amadeus Mozart foi o maior prodígio musical que já existiu. Quantos anos ele tinha quando começou a compor? Wolfgang Amadeus Mozart começou a compor minuetos com cinco anos de idade. Chefe, socorro! Chamaram? Desculpem só, caçadores de aventuras. Deram a Sebastian Key outro instrumento, mas ele não pôde tocar uma nota sequer sem o seu violino. Eu acho que ia sentir a mesma coisa se roubassem o meu teclado. Mas não é um violino qualquer. É um Stradivarius. É um violino raro, de 300 anos, assinado pelo seu criador, Antônio Stradivarius. Não sobraram apenas 600 deles no mundo, Chefe? Apenas 634, se não recuperarem este. O que sabem da Carmen? Ela está indo para um rio que não é um rio. Sei lá o que é isso. Zé, a palavra rio tem significado diferente em outra língua? Em alemão, rio é flus. É kawa em japonês, rio em português, em francês... Peraí, rio? Zé, e o Rio de Janeiro? Brasil? É um rio que não é um rio, porque é uma cidade. Mas Rio de Janeiro significa o Rio de Janeiro. O lugar deve ter o nome de rio por causa do rio. Adivinem de novo, detetives. Quando os portugueses aportaram aqui em janeiro, em 1503, pensaram que a Baía da Guanabara era a Foz de um rio. Então se chama Rio de Janeiro mesmo estando completamente errado. Então o rio é uma cidade numa baía? Não custa tentar. Jogador, nos leve agora para o Rio de Janeiro. E nos arrume um detetive que conheça o cenário musical na América do Sul. Maestro, toque a nossa musiquinha, por favor. Nós vamos dar álcool para o Brasil. Um país tão grande que cobre quase a metade da América do Sul. O Rio de Janeiro é a terra da lendária praia de Copacabana, da montanha do Pão de Açúcar e da estátua gigante do Cristo Redentor no Corcovado. O Carnaval, que maneiro! Todos os anos eles realizam esta contagiante festa chamada Carnaval. A indústria do turismo deve o sucesso a este incrível navegador por ajudar a colocar o Rio de Janeiro no mapa pra começar. Estou me divertindo para valer pena que não esteja aqui. Encontrei um mundo novo hoje. Ih, é o Américo Vespulso, aquele cara que deu nome às Américas do Norte e do Sul. É isso aí, Zacarias. Mas veja só, aquilo foi porque o Américo costumava escrever cartas para a Europa, onde o mapeador alemão acreditava que ele havia feito aquelas descobertas e deu o nome dele aos dois continentes, mesmo ele não tendo participado da exploração. Praia de Copacabana, Rio? Ah, eu aposto que a Carmen só ataca pela manhã. Vamos curtir, maninha. Você para de viajar até? Corre! Eu sou Maria, da Agência do Rio. Venham! Nem precisa pedir duas vietas. Samba. Até agora, a Carmen tem roubado coisas ligadas à música clássica, Maria. Eu vou ver Carmen amanhã à noite. Você sabe onde a Carmen vai estar amanhã à noite? Não, não é essa a Carmen. Carmen, da ópera de Bizet. Gosta de óperas, é? É, eu acho que eu gosto. Ópera não é um musical onde eles cantam todas as palavras? Eu gosto. Bom, eu vou ouvir Leora Vincent na ópera Carmen de Bizet. Uma ópera famosa chamada Carmen. É muito ruim da nossa Carmen em San Diego deixar passar essa, não é, Zach? Maria, temos que avisar Leora. Carmen com certeza vai fazer uma visita a ela. Venham, sei onde ela está hospedada. Somos da agência de detetive Zachary. Senhorita, abra, por favor. Uma, sim. Que barulho é esse? Está vindo do quarto do lado. É Rajiv, meu pianista. Vamos embora, já temos o que queríamos. Nós queremos você, Carmen. América do Norte e América do Sul receberão o nome de Ken. As Américas do Norte e Sul receberão o nome de Américo Vespúcio. Olha, Claire, estamos sendo perseguidas por Tietes. Vamos dar a eles um concerto particular. Saíram da nossa cola. Ou eu faço um bicho. Que mala. Agora ela se empolgou mesmo. Vem, vamos descobrir o que levaram. Olhem só, aqui está o arquivo das capangas que vocês pediram. Claire, Nett e sua irmã gêmea Cora Nett. Elas foram presas num escândalo que ocorreu alguns anos. É, parece que elas estão querendo entrar de novo na dança. Até agora ajudaram Carmen a roubar o teatro lírico de Sidney e o violino de um prodígio de 12 anos. Dois vestidos de ópera de Leora e um antigo metrônomo de Rajiv. Isso está errado. Quer dizer, tirando o teatro lírico, não há nada de especial nas outras coisas que a Carmen roubou. Qual é a ligação? Ah, dei uma dica quente, é importante. Direto do Rio de Janeiro, Leora Vincent. Palmas para ela. Isso é que é pista ambulante. O quê? Ovos de novo? Peguei. Ai, que voz horrível. Até parece que eu nunca cantei na vida. E eu desaprendi a tocar. Zach, você lembra quando Sebastian K. disse que também não conseguia tocar? Será que Carmen deu jeito de roubar o talento deles? As reações dos músculos e dos nervos dos músicos são praticamente automáticas com os anos de prática. Vai ver, a Carmen conseguiu transferir as reações neuromusculares para aquele aparelho que ela estava carregando quando escapou. Se aquilo pode roubar talento, tomara que possa devolver. E temos que achar Carmen e pegar aquilo. Espera aí, chefe. Oh, oh, oh. Estou aqui para anunciar o maior roubo musical da história. Qualquer um rouba um Stradivarius. Mas somente Carmen Sandiego pode roubar aquilo que torna o talento possível. Ivy, escutou aquilo? Escutei. O voo do abelhão de Rizk e Korskov. Não, ao fundo, atrás da Carmen. Está parecendo um sino. Jogador, passa de novo para a gente, mas com barulho de fundo. Um relógio batendo e som de ondas. Deve ser uma cidade no litoral com uma torre de relógio. No litoral? No mundo de três quartos de mar? Ah, não vamos achá-lo. Anda, Maria, pensa. Alguém cantando em italiano perto de uma famosa torre de relógio. Ah, é um gondoleiro cantor e a torre do relógio da Praça São Marcos, em Veneza, Itália. Jogador, nos leve até lá. E agora, detetives, vocês vão sair do Rio de Janeiro para Veneza, Itália. Oh, sol é meu. Veneza, Itália. Olhem, aquela não é capanga minissérie. O namorado dela, Phil M. Crítico? É. E aquele é a bandidona mais escorregadia do mundo, Lindsay Doyle. E dividindo uma gondola com o dublê de piloto Hugo I. Parece até que os capangas da Carmen resolveram se reunir. Eles vão nos levar até a Carmen. Vamos ver o que estão aprontando. Siga aquelas gondolas. Venham. Vou pedir reforço. Não deixem a Carmen escapar. Olha lá, o aparelho está no palco. Não vamos conseguir pegar com aqueles três patetas de guarda. Já tentaram tocar com o copo de vidro? Claro, você molha o dedo, esfrega a borda do copo. Isso ressoa e produz um tom. Sabia? Para atrapalharmos a festa, eu preciso saber o ponto exato em que o copo ressoa. G.C. Agudo. Tá, Zeke, você enche o resto dos copos ao mesmo nível. Ah, enfim, escreva o G.C. Agudo aqui. Eu sabia que aquelas aulas iam servir para alguma coisa. Eu vou torcer para isso dar certo, senão a gente já era. Eles voltaram. Agora eu apresento Claire Nett e sua irmã gêmea Cora Nett. Quando Claire atingir as notas altas, preparem-se para atacar. Agora! A gente já era! Aqui é a polícia. Vocês estão cercados. Entreguem-se. É, eu acho que a gente acabou com a festa, Carmeazinha. É um outro modo de dizer que a ópera acabou. Mas não para mim. Tchau! Ela fugiu! Pelo menos recuperamos o violino e o teatro lírico de Sidney. E com o estoque nós poderemos devolver o talento aos verdadeiros músicos. Ah, aproveitando, eles vão apresentar a minha ópera favorita, Zeke. Ah, é! Então, a gente já está aqui e podia assistir, não é? Ai, Vi! Ai, é tão difícil encontrar um rapaz que gosta de ópera. É, eu acho que às vezes eles aprendem. Leva anos para uma pessoa aprimorar seu talento musical. Você não pode simplesmente roubar seu talento e esperar se safar, Carme. Eu consegui. Só que os seus detetives não me deixaram curtir os frutos do meu crime. Isso é música para os meus ouvidos, Carme. E da próxima vez, eu pego você. E da próxima vez, eu pego você. E da próxima vez, eu pego você.